E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton, e agora, cara, nesse momento, nesse exato momento, está começando o Arquivos Jedi do episódio 5 de Endor. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, tá saindo a série Endor lá na Disney+, série linda, maravilhosa de Star Wars. Eu comento o episódio aqui no canal em dois vídeos, um falando sobre a narrativa, sobre os episódios, uma coisa mais de roteiro, direção, que eu vou deixar aqui no card, já saiu o do episódio 5, e temos também o quadro Arquivos Jedi, onde a gente comenta referências, easter eggs, citações, tudo que eu for pescando ali de fundo, e também de frases que os personagens falam. Então, claro, vai ter spoiler do episódio 5, dá uma olhada lá, e bora começar. Se você quiser ver o outro vídeo, eu vou deixar aqui no card. Vê os dois, eu acho que eles se complementam de uma maneira legal. Ah, sabe o que eu ia pedir? Desculpa, eu sei que eu tô enrolando um pouco, mas sabe o que eu ia pedir? Vê se você tá inscrito no canal, porque tem uma galera reclamando de novo nos comentários, e tá perdendo a inscrição, tá? Então se inscreve se você não tiver inscrito, dá uma olhada, e compartilha o vídeo, fortalece muito o meu trampo, compartilha aí no seu Instagram, no seu Twitter, me marca aí que eu dou like, show, obrigado, é nóis. Primeiro de tudo, Leite Azul. É, eu preciso falar do Leite Azul. É uma das patentes oficiais de Star Wars. Está lá, no universo de Star Wars, desde o primeiro filme lançado em 77. E já marca a sua segunda aparição na série, sendo que a primeira foi naquele miojão azul top, possivelmente feito com leite. Isso eu tenho que estar no vídeo de referência, porque não é só leite azul, eram sucrilhos com leite azul. E eu assisti isso 4 horas da manhã. Dona Disney, isso não se faz. Naquele momento, no acampamento rebelde de Aldani, quando o Skin tá olhando as coisas ali do Kassian, ele fala que a tatuagem no peito dele é algo chamado Krait Hedge. Não sabemos exatamente o que a tatuagem significa, mas o que é Krait Hedge? Krait Hedge é basicamente cabeça de Krait, possivelmente falando de um Krait Dragon. Aquele dragão que nós vimos lá em The Mandalorian, aquele dragão da areia lá em Tatooine, aquilo lá é um Krait Dragon. Muitos grupos criminosos, não tô falando que é o caso do Skin, ele deixa claro que ele conseguiu na prisão, né, aquelas tatuagens. Aquelas tatuagens foram feitas na prisão. Só que geralmente, por exemplo, grupos relacionados a sindicatos do crime, eu lembro que lá em Clone Wars, o Boba, ali adolescente, ele criou um grupo chamado Guard Krait. Geralmente é uma criatura que acaba virando símbolo de uma galera. E, bom, a gente tá falando que ele conseguiu numa prisão, né? Faz total sentido, apesar de a gente não saber o que exatamente é o Krait Hedge. Mas deve ser algum grupo, possivelmente. O Cassian cita que ficou preso em um centro de juventude no planeta Sipu. Só deixando claro que o planeta Sipu e o planeta Alkenzi, os dois são citados nesse episódio, os dois planetas foram criados para a série, pelo menos os nomes, né? Mas não era isso que eu ia falar. Tendo em vista que o Cassian fala que ele entrou nesse centro de juventude com 13 anos, mais ou menos, e saiu com 16, é a mesma idade que ele foi lutar lá em Minban. No episódio passado, ele comentou que ele foi obrigado a servir em Minban. E no episódio passado, o Luten tinha falado, assim, que o Império prendeu vocês e colocou vocês para brigarem entre si. A gente até especulou bastante se ele estava falando sobre separatistas, o que ainda está no ar. Mas olha só que interessante. O Cassian, possivelmente, saiu desse centro de juventude e foi obrigado a lutar, sem te unir as falas dos dois episódios. O que abre todo um leque aí bem bizarro, né? Que o Império não só escravizava as pessoas no sentido de buscar materiais, buscar recursos, como também botava eles na linha de frente. Minban, como nós comentamos no vídeo passado, no arquivo Jedi do episódio 4, que eu vou deixar aqui no card, era um planeta que estava rolando uma batalha há muitos anos. Era uma batalha que o Império não conseguia finalizar. Então eles ficavam mandando a galera com um bucha de canhão, possivelmente. Próximo. Nessa cena da Deidra, ela cita um monte de planetas que conhecemos em outras obras de Star Wars. Planetas importantes, cara! Primeiro ela pergunta se o planeta Osnian Prime pode estar envolvido com aqueles roubos em outros planetas que ela citou. Osnian Prime é um daqueles planetas destruídos pela base Starkiller lá no Despertar da Força, no filme 7. No período do Despertar da Força, que é daqui 39 anos no futuro, na linha do tempo onde Endor está se passando, Osnian Prime era o planeta capital da Nova República. Como Kurosan é o planeta capital do Império, Osnian Prime é o da Nova República. Tudo bem que a Nova República rotacionava as suas capitais. Então, para não ficar tudo em Kurosan, tudo em Osnian Prime, a cada X anos, acho que a cada 4 anos mesmo, eles trocavam o planeta. E Osnian Prime era um planeta que ficava no núcleo, bem perto de Kurosan. Castle foi citada. Bom, vimos Castle lá no filme do Han Solo. Lembra que eles vão invadir uma mina, onde o Império está trabalhando com os Pykes? Ali é Castle. Castle é uma das principais minas do Império, é um planeta inteiro usado para mineração de coaxium, como vimos lá no filme do Han Solo e outros materiais. Aí eu fiquei pensando, tá, deve ter ligação com o Han Solo, mas a linha do tempo não bate. Só que sabe o que bate? Sabe o que aconteceu no mesmo ano, onde Endor está se passando? Endor se passa 5 anos antes de Uma Nova Esperança, do primeiro filme, que cronologicamente, seguindo a sequência numérica, é o filme 4. Sabe o que também acontece em Castle, nesse exato ano? A primeira temporada de Rebels, e tem um arco ali, um mini arco em Castle. Estou dizendo que Endor está citando Rebels? Possivelmente estou. Nos primeiros episódios da série animada Rebels, os Espectros, que é o grupo rebelde que nós estamos acompanhando, resgatam vários prisioneiros Hulkies de uma mina em Castle. Coincidência? Acho que não. Outro planeta citado foi Fondor. Fondor é bem conhecido de quem jogou o game Battlefront 2, de 2017, porque o planeta foi um dos alvos da Operação Cinzas. Um resumo muito rápido, tem outros vídeos aqui no canal sobre a Operação Cinzas, que eu vou deixar aqui no card e dar uma olhada lá, onde eu discorro com mais calma. Mas basicamente é o seguinte, depois que o Imperador é derrotado, lá no Retorno Jedi, ele deixa uma última ordem, um plano de contingência chamado Operação Cinzas, que consiste em pegar planetas importantes para o Império, que depois vai virar a Nova República, e destruir eles, colocando satélites em volta deles. E esses satélites jogam raios no planeta, que vai desestabilizando o ecossistema. Então vai rolando muitas inundações, furacões. A ideia era destruir o planeta, seja destruindo o planeta literalmente, ou acabando com a população de lá mesmo. A ideia do Palpatine era mostrar que sem ele não tinha Império. Então, bom, eu morri, eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir planetas importantíssimos, não só para a Aliança Rebelde como planetas importantíssimos fiéis ao Império, para destruir todo mundo. Porque sem mim não vai ter Império não, então eu vou destruir, vou quebrar tudo. Só que também era um plano de contingência, enquanto ele estava destruindo planetas, e a Aliança Rebelde barra Nova República tinha que ir lá salvar a galera. Ele foi passando Imperiais por debaixo dos panos, lá para as regiões conhecidas, criando depois a Primeira Ordem. A gente viu a Operação Cinzas lá em Marcas da Guerra, essa trilogia de livros aqui, que eu vou deixar a imagem na tela. Nessa HQ, Império Despedaçado, e no jogo Battlefront 2, tanto HQ, quanto livro, quanto jogo, se passam no mesmo momento, pós ali Retorno Jedi, entre Endor e Jakku. E Fondor, nesse momento que a série está se passando, é um dos principais planetas estaleiros do Império. Eles basicamente fazem várias naves para o Império. E bom, se os Rebels roubaram lá, possivelmente roubaram naves, ou peças de naves. Um dos planetas citados que a gente consegue identificar, os outros dois eu presumo que sejam criados para a série, porque eu não consegui encontrar nada sobre eles. Mas um dos planetas citados é Jakku. Jakku, o planeta Lada Ray, da trilogia Sequels. Eu fiquei chocado que não só Jakku foi citado, como aparentemente tem atividade imperial por lá. Na trilogia de livros Marcas da Guerra, de novo, a gente descobriu que o Palpatine chegou em Jakku e ele criou um observatório, conhecido como Observatório de Jakku, que era basicamente um grupo de megacomputadores que eles pegavam e armazenavam e calculavam rotas do hiperespaço. E essas rotas seriam usadas pelos imperiais sobreventos para fugir para as regiões conhecidas. Então, rotas que mapeavam, teoricamente, o hiperespaço nas regiões conhecidas para o Império conseguir fugir. Então, não sei se o que roubaram em Jakku tem algo a ver com o Observatório do Palpatine, ou se tem realmente uma atividade imperial lá, mesmo que baixa, como em Aldani, por exemplo. Como vimos, Aldani é uma guarnição ali, largada. Talvez Jakku seja algo do tipo. Jakku é muito importante, porque além de ser o lar da Rey, foi onde o Império acabou de vez. Então, rola a Batalha de Endor lá no Return of the Jedi. Dentro do Kannon, a Nova República ainda continua brigando com o Império por mais ou menos um ano, entre Endor e Jakku. Por último, mas não menos importante, temos Pimenta em Star Wars. Eu achei que os patinhos que tinham no ataque dos clones lá em Naboo era o mais próximo que a gente tinha encontrado o mundo real da nossa realidade, do nosso universo em Star Wars. Só que agora tem Pimenta. Árvores de Pimenta, como diz o Skin pra gente. Árvores. Tô falando pra gente começar a viajar, a Terra virar Coruscant. É dois palitos, parça. Pimenta. Basicamente, confirma minha teoria. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aí embaixo, então, qual desses easter eggs e referências você achou mais interessante. Se você achou alguma coisa aí que eu não vi, que eu não mencionei aqui, comenta aí embaixo, porque eu acho legal a gente ficar acrescentando. Vai que eu deixei passar alguma coisa. Aí você tem olhos mais atentos que os meus. Eu tenho certeza disso. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu. Te espero na semana que vem pra comentar o episódio 6 de Endor, hein? Compartilha pra galera. Chama geral. Vamos assistir junto. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau.